E está sendo realizado em Rio Preto o primeiro encontro de saúde e bem-estar promovido pelo LIDE. O encontro debate os principais avanços em saúde, qualidade de vida e longevidade. Lideranças e grandes empresários do setor participam do evento. Dados do IBGE revelam que de 1940 a 2016 a expectativa de vida do brasileiro subiu mais de 30 anos devido à incorporação dos avanços da medicina às políticas de saúde pública. O encontro termina às duas da tarde.